Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar início a uma nova série sobre a história antiga. O assunto de hoje são os rópletas e as falanges gregas. Então se preparem e vamos nessa! A falange era a principal formação militar utilizada pelos exércitos gregos ou de origem helênica e foi inventado por volta de 700 a.C. Era considerada uma unidade de infantaria pesada e seus soldados eram conhecidos como rópletas. Estes soldados eram a espinha dorsal do exército grego e estavam equipados com uma lança de 2,5 metros, um escudo grande redondo, uma espada curta, elmo, armadura peitoral e kinemides, mais conhecidas como caneleiras. Todo o equipamento pesaria por volta de 35 kg. Em uma falange, os rópletas ficavam em formação cerrada, praticamente ombro a ombro com seu companheiro de armas. Isso era importante para a defesa da falange, já que o escudo grande do soldado, além de protegê-lo, dava cobertura ao flanco direito do soldado ao lado. Por isso, não eram permitidos canhotos em uma falange. Para ajudar a manter a formação coesa, um flautista ditava o ritmo da marcha. A principal arma de um rópleta era a lança, que tinha uma ponta de ferro e uma trava de metal na outra ponta. Essa trava servia para fincar a lança no chão em caso de ataque de cavalaria e para dar equilíbrio à arma. Em alguns casos, também pode ser usada como arma de contusão, principalmente no caso da lança quebrar. A muralha de lanças da falange praticamente impossibilitava um ataque frontal de outra unidade de infantaria que não fosse outra falange, pois estes não conseguiam acertar os adversários sem antes serem estocados por uma lança. E devido aos seus grandes escudos e armaduras pesadas, atacar um rópleta com projéteis, flechas, dados e pedras era pouco eficiente. Quando em formação, as duas primeiras fileiras de soldados apontavam suas lanças para a frente, enquanto as duas fileiras logo atrás inclinavam suas lanças a 45 graus. Assim, impedia que alguém tentasse fazer um ataque por cima da primeira linha de lanças. Já os soldados da retaguarda substituíam os colegas caídos. Além de empurrar os companheiros da frente, dando mais força à formação. Apesar da falange ser praticamente impenetrável para ataques frontais quando formada por soldados veteranos, a formação era bastante vulnerável em seus flancos. Já que por se tratar de um corpo sólido, a falange tinha pouca velocidade e manobrabilidade. Por isso, era comum que as falanges tivessem seus flancos defendidos por unidades de cavalaria. A única formação unitárca capaz de se opor frontalmente contra uma falange era a outra falange. Assim, quando duas unidades desse tipo se enfrentavam, geralmente o que decidia a batalha era a experiência dos rópletas de cada lado e o volume de soldados na retaguarda. A poderosa falange grega dominou o campo de batalha na antiguidade. Seu reinado durou por vários séculos. Os macedônios aprimoraram as falanges gregas, instituindo o uso da lança de sete metros, conhecidas como sarixas. E sobre o comando de Alexandre o Grande, conquistaram todo o mundo conhecido. Contudo, com a chegada das legiões romanas, que tinham maior mobilidade e entregavam novas táticas e estratégias, as falanges foram se tornando obsoletas gradualmente. E aí, o que vocês acharam desse novo vídeo? Deixem nos comentários sugestões para essa nova série sobre história antiga. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter. Links na descrição. Um abraço, foca e até a próxima.